Cabeça pra cima Pois é, né? Hoje a gente está aqui chamando a sua atenção para a importância de cuidar dos ossos, desde a infância. Mas, como a gente já viu, tem que cuidar o tempo todo, né? Porque, olha só, se até os 40 anos esse negócio vai numa fase positiva, né? Isso vai ainda crescendo, desenvolvendo, se fortalecendo. Aí, depois dos 40, 45 anos, começa uma fase agora de, eu vou chamar de degeneração. É pra ser forte mesmo, o pessoal fica aí preocupado. Mas aí, aquilo que já era só fortalecimento, agora já vai num processo de mudança, de envelhecimento. Mas, ainda assim, tem que cuidar. É a hora onde surge a osteosporose, né? A osteopenia. A osteopenia, que também é o enfraquecimento dos ossos e a gente tem que continuar cuidando desse negócio o tempo todo, né? Garante ossos fortes, faz com que a gente também tenha uma velhice melhor, um tempo de vida mais longo, né? A gente sempre fala, né? A idade, a longevidade está maior das pessoas agora, as pessoas estão vivendo mais. Mas, apesar disso, a gente diz, gente, olha só, o pessoal não está mais tomando sol, o pessoal não está comendo direito. Os produtos, eles estão mais contaminados. O que é que está fazendo as pessoas viverem mais tempo? É, a qualidade de vida já mudou bastante, né? Nós temos acesso à medicação, que antigamente não se tinha. Antigamente, tem 50, 60 anos. Então, isso fez uma qualidade de vida no mundo inteiro modificar e a nossa curva de durabilidade foi muito maior. Isso cresceu muito. Então, o nível de alimentação também, o nível de alimentação a gente melhorou também na nossa qualidade alimentar. Acesso a todos os programas de saúde, né? As prevenções das doenças, o sistema sanitário, muito importante também. Então, isso aumentou a nossa qualidade e a nossa longevidade. Nós conseguimos alcançar já um patamar aí que as pessoas chegam a 80 anos muito bem. Praticando esporte, tendo uma atividade física boa. E aí, cada vez mais, nós temos os problemas das doenças degenerativas. Porque a nossa faixa etária é maior, a gente vai ter uma quantidade maior de pessoas tendo doenças degenerativas, como a osteoporose. Essa perda de cálcio, nessa fase catabólica que a gente chama. O anabolismo, quando a gente está em crescimento, formando o osso, formando o tecido, crescendo as estruturas, tem a fase de equilíbrio e a fase catabólica, que é onde a gente vai degenerando. A mulher é mais sujeita a osteoporose, por quê? Pela alteração, principalmente, do estrogênio. E com a queda do estrogênio, você começa a ter um consumo maior ainda de osso. Enfim, a mulher entra nessa fase, na menopausa, e aí tem esse desgaste maior. Então, enfim, ela ainda sofre mais essas consequências. Por isso que é muito importante se analisar o pico de massa óssea. Você já ter uma reserva boa, ali na sua terceira década, com a sua poupança, para quando começar essa fase de catabolização, que em todos os sentidos, no músculo, no osso, você já está um pouco melhor. E é possível, com alimentação, com exercício físico, etc., você ir equilibrando isso, e evitar essa queda do potencial ósseo. Tem o fumo e o cigarro, e o álcool também. Você vê como, apesar que hoje a gente vê cada vez menos as pessoas fumando. E o álcool também. Piora muito a qualidade do osso. Mas com exercício, com alimentação boa, a gente consegue melhorar essa qualidade de vida. E até suprir o máximo possível esse cálcio, essa deficiência do cálcio. Gente, a gente fala em cálcio, a gente fala logo em leite. Hoje em dia, muita gente levanta essa questão do leite, né? Diz, olha, leite é pra... Primeiro, leite. Leite bom é leite materno. Acabou a fase do leite materno. Leite é pra bezerro, né? O ser humano não precisa de leite. E vocês estão aqui enfatizando a questão da importância do leite. É isso mesmo. Como é que fica essa história do leite na vida do jovem, do adolescente, do adolescente, do jovem, do adulto, do idoso? Tem uma pergunta aqui, que é assim, uma pessoa que ela tomou, ela só toma leite em pó. Nunca tomou leite, né? Leite de vaca, leite de caixinha, leite nada. Só leite em pó. Mas também ela nunca teve fratura nenhuma. Tá firme e forte aí. Alguma preocupação adicional com isso? É, mas na verdade o leite em pó, ele contém os nutrientes. Ele contém a concentração de cálcio. Duas colheres de sopa de leite em pó, ela tem o mesmo equivalente a 200 ml de cálcio do leite comum. Então, não vai fazer a diferença. Ele tá concentrado. A grande questão que a gente analisa hoje é a intolerância à lactose. Então, nós temos a lactase, que é uma enzima que quebra a lactose. E com a medida que os anos passam, você vai produzindo cada vez menos essa enzima. E aí você vai muitas vezes sentindo um certo desconforto com a ingestão do leite. E aí hoje se analisa uma prevalência muito alta de pessoas com intolerância à lactose. Exatamente por conta dessa deficiência enzimática, a lactase. Só que você encontra hoje de uma forma assim, disseminada, os leites sem lactose. Que contém a mesma quantidade de cálcio, de vitaminas. Então, o leite desnatado, ele não diminui a concentração de cálcio. E o leite sem lactose também não diminui a concentração de cálcio. Então, é só você fazer a substituição por laticínios, lacto-free, sem lactose. Tanto do leite quanto os iogurtes, queijos, etc. Então, só a questão de substituição quando você tem o diagnóstico ou tem sintomas. Que é de enjoo, mal-estar, cólicas intestinais. Sempre que você ingere o leite. Otton, o que é que você recomenda aí de exercícios para todas as pessoas? Assim, numa sequência, dá uma geral aí, dicas que você coloque. É porque o paciente, que eu comentei anteriormente, né? Ele, quando ele procura fisioterapia, ele já está num estágio mais avançado. Ou, né? Por uma consequência, uma fratura, ele vem procurar fisioterapia. Então, ele vai passar por uma avaliação. A gente vai ver a parte funcional dele, o que ele precisa. Se ele precisa, por exemplo, uma força muscular na área do quadril. A gente fortalecer aquela área, né? Até mesmo para diminuir a instabilidade e evitar a fratura. Porque hoje a nossa preocupação, principalmente com pessoas já de idade, é a queda. Então, ele vai passar na fisioterapia por uma avaliação. A gente vê as incapacidades dele, sendo parcial ou total. E a gente vai tratar. Por exemplo, uma pessoa fica muito tempo sentada, encostada, né? E tem um problema na coluna lombar, ou até mesmo devido ao processo de osteoporose. Ela tende a musculatura a ficar muito fraca. E a musculatura ficando fraca, toda a musculatura do abdômen, a musculatura da coluna, né? Que sustenta a coluna. Você aumenta a sobrecarga na coluna. O risco dela ter uma fratura se torna maior. Então, o exercício, a gente faz o exercício todo de fortalecimento. Tanto os músculos profundos, quanto os músculos superficiais também. A gente fortalece a musculatura, isso também para evitar uma fratura. A mesma coisa acontece no quadril, no ombro, no joelho. Então, a pessoa tem que fazer a fisioterapia, o fortalecimento, justamente para poder diminuir a sobrecarga sobre aquela área. Eu estava comentando sentado, que é até um dado importante que já aconteceu, né? De você encostar. Porque quando você encosta, na verdade, os músculos não têm função, na verdade, de sustentação. Eles começam a relaxar. Se você fica muito tempo sentado, com aquele músculo relaxado, aí começa a ficar fraco. Então, o ideal, quando a gente fala em relação à postura, é que você não encoste. Olha aí, parabéns, né? Estava analisando já a postura. Por quê? Quando você não encosta, você vai ativar os músculos. Chamamos de músculos antigravitacionais. Eles que sustentam o corpo. Tanto que eu consigo ficar horas nessa posição, por um material simples, que é aquela bola suíça. Estou falando para todos que comprarem, não, né? A bola suíça é fantástica. Se não, mas por quê? A bola suíça, ela é instável. Então, ela fica variando e fica trabalhando os músculos. O que é bacana é porque, assim, é uma informação simples, né? Mas são coisas que você pode fazer de uma maneira contínua. Mesmo quem trabalha muito tempo sentado, se você trabalha muito tempo sentado, deve ser ficar lá, sentado aqui. Aí, por exemplo, você encostou, olha a musculatura. Encostou, relaxou. Aí a carga vai toda na coluna. Sua postura está formidável, né? Que eu analisei que você não encosta. Realmente, seus músculos, principalmente os profundos, vão te dar estabilidade para a coluna. É isso aí. E que nós estávamos conversando, né, até comentando sobre o desenvolvimento, não nessa fase de adolescente, né? Que são os melhores resultados. É como se fosse uma árvore. Se você pega uma árvore desenvolvendo e você apoia essa árvore, ela vai crescer certinho. Verdade. E que as mães se preocupem justamente com essa parte, né? Do osso, estruturas ósseis. A postura da criança, né? A postura da criança, né? Ver se a criança está um pouquinho curvada, especialmente hoje com os computadores, sem atividade física. Musculatura muito fraca, né? A gente vê crianças hoje aí, né, que vão procurar até uma atividade física. Você olha a musculatura e você não acredita. A criança naquela idade ter o músculo tão fraco. Tudo isso sobrecarrega onde? O osso. Se você não tem uma musculatura forte, que sustente, a carga vai toda para a estrutura óssea. Perfeito. Por isso, a atividade física. A importância dessa atividade física, né? Você estava falando na questão de pegar sol, a importância de pegar sol, né? É expondo a pele, nada de pegar sol com camisa. Tem que pegar sol numa hora que o sol está mais forte, não é só aquele que a gente está acostumado a dizer, o sol da manhã até 8 horas da manhã. Mas hoje em dia a gente sempre fala, vai pegar sol, mas usa protetor solar. O protetor solar impede a absorção da vitamina B? Não, o protetor solar não impede a passagem do ultravioleta. Ele pede a passagem do infravermelho, principalmente, os raios mais nocivos. Então, ele não impede essa carga de ultravioleta na pele, que vai fazer a transformação da vitamina B. E hoje em dia não é mais consenso da Organização Mundial de Saúde a relação do sol, mesmo nos horários de pico, com o câncer de pele. Então, isso são estudos novos que já não tem mais esse consenso. Ah, porque o sol é o responsável pelo câncer de pele. Isso é uma dúvida que existe, não é um consenso determinado. Então, não impede que você pegue o seu sol um pouquinho mais tarde e que isso dê uma ação melhor na vitamina B. Talvez a gente vai e pense, né, o sol do meio-dia, uma hora da tarde é um sol mais quente. É, realmente é. Tem que ter a exposição, em relação ao tempo de exposição, principalmente no paciente idoso. A pessoa idosa tem que ter um horário mais leve. E até porque, no idoso, esse sol não tem um efeito tão importante. Daí a necessidade da suplementação para o idoso com a vitamina D em maior quantidade. A partir de uma grama e meia. Perfeito. Queria dizer, eu já tenho que ir para o nosso último intervalo. Eu vou para o intervalo e volto para as considerações finais de vocês. Recadinho final aqui de vocês para os nossos telespectadores mesmo, né? Olha, eu realmente não tinha preocupação de ficar falando aqui nas doenças principais, não. Eu quero chamar a atenção. O cuidado dos ossos e esse papo que a gente levou aqui, né? Doença a gente vai falar num outro programa. Aí a gente vai entrar no mérito de todas elas. Intervalo. A gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.